Falando em governo, o governo decidiu aumentar o imposto cobrado sobre o leite importado. O reajuste era reivindicado pelo Ministério da Agricultura, mas a equipe econômica era contra. A decisão final a favor do aumento foi do presidente Bolsonaro. Gente, neste ano as condições do tempo têm preocupado os produtores de grãos de algumas regiões do nosso país. Mesmo assim, o Brasil deve colher a segunda maior safra da história.